É tão difícil acordar Sem tua voz Difícil acreditar Que não vai voltar Que não vai voltar Diga-me, por que foi de repente? Podia ser pra sempre Viver eternamente Hoje o sol não vai brilhar Sei que você não vai voltar Queria tatuar toda Esse beijo eterno, beijo eterno Um dia vou te encontrar Seja aquilo em outro lugar E viver eternamente 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 É tão difícil acordar É tão difícil acordar Sem tua voz Sem tua voz Sem tua voz Difícil acreditar Que não vai voltar Que não vai voltar Que não vai voltar Diga-me Por que foi de repente? Podia ser pra sempre Viver eternamente Porque eu não aguardo Quando eu vou te encontrar Que não vai voltar Eternamente Eu aguardo Que não vai voltar Amém. Amém Amém